Olá meus amores, como é que sou você? Nesse vídeo vocês vão acompanhar a organização dos refrigerantes, as compras, também mudanças que teve no comércio. Eu estou bem feliz em estar organizando o freezer, gente, porque eu vou poder vender mais coisas, danões, que eu não tinha, tá? Algumas coisinhas que os clientes pedem, mas o freezer ainda está em observação. Esse mês nós vamos ver o aumento na conta de energia para ver se realmente compensa, se é melhor ficar com ele ou comprar outro que gaste menos energia, tá? E vocês vão acompanhar compras de prateleiras também e muito mais. Primeira vez uma água, uma cotinha passando na terra. Vamos ver se é bem da água. Já tem que limpar o chão, depois, para poder botar a água aqui, para que a gente está botando isso que já estava cheio e comprando mais, porque a gente tem que comprar antes de terminar. E eu comprei esta colinha aqui, super bonde, tá bom? Comprei esses protetor, gente... É protetor não, mas é coletor de exame. Isso aqui o povo pergunta demais. Eu nunca tinha achado fornecedor. Agora é um fornecedor meu, já me atende com essas miudezas um tempão. Então, trouxe essas novidades. A única coisa que eu já comprava aqui, destas compras, é esse super bonde e esses preservativos. Vocês viram que eu comprei mais preservativos, são até ali, penduradinho. Eu estou vendendo muito preservativo aqui esses tempos, tá? E aqui, certo, é novidade. Essas cordas aqui também é novidade, gente, que eu vim da corda varal, aquela comum, tá? Eu mostrei para vocês que eu comprei muitas. Essa daqui é de aço, viu? Olha, gente, eu esperei uma zoadinha, um momento para o pessoal zoar e não deu. Aí eu comprei mais isso aqui, gente, ó. Também é novidade esses prendedores de roupa. Prende mesmo isso aqui, ó. É novidade esse, esse, esse é novidade. Comprei esses refrigerantes aqui da Rive, ó. Quatro sonhos, que esses sonhos aqui, eles são da Rive. Parece com a Jesus. Bom dia, meu amor. Quatro refris pequenos, um tampico de dois litros e um tampico miudinho para vender, que são sucos para as criançadas, tá? Gente, que eu comprei agora, foi R$ 40,00 cada e R$ 80,00. Uma dessa nova custa em torno de R$ 150,00, R$ 130,00 por aqui. Então, super compensou eu comprar. Lembre-se que o que deixa bonito as prateleiras é as mercadorias, bem arrumadinhas. Agora, gente, a gente colocou as prateleiras aqui. Eu só vou arrumar a parte, tá? E eu já estou super ansiosa para arrumar. Não sei onde é que eu vou colocar, porque tem muita coisa. A gente começa a já estar pequeno, né? E graças a Deus as motos não entrou mais, né? Então, eu vou bater na frente. Bom, meus amores, a gente está arrumando aqui. Eu tenho que ver as prateleiras aqui. E eu já peguei aqui os bombons, já coloquei as pipocas para ali, ó. Então, tá sim, sabe? Uma bagunça. E eu quero botar as prateleiras bem aqui. O espaço já está muito resumido, porém, eu estou muito feliz. Porque a gente vai ganhar mais coisas aqui. Eu vou poder botar mais coisas aqui no começo. O que me motivava era o espaço. Então, não dá de mostrar para vocês. Eu queria muito, mas, tipo assim, eu tenho que arrumar. Aqui estamos arrumando. Botei a prateleira bem aqui. Agora é só arrumar. E não é que eu estou numa bagunça. E quanto mais tempo você passa, mais bagunçado você fica. Então, eu vou botar aqui o chão. E a gente vai... Eu vou colocar a pipoca aqui, tá? Nas prateleiras de bombons. Fala diferente, eu vou botar um antes, né? Para vocês. Mas não deu. E eu vou arrumar. Depois que eu arrumar, eu vou fazer um tour. Pela prateleira de bombons. Essas compras agora. Olha, muita coisa. E chegou a água. O que eu vou fazer? Depois eu vou desorganizar. Mas depois eu mostro para vocês detalhado, tá? Estou bagunçada aqui. Chegou um fardo de farinha. E ainda tenho muita farinha. Ó. Aqui pipoca que chegou. Essa daqui é antiga. Essas duas aqui, ó. Essa e essa. É um fardo. Chegou aqui... Fini, ó. Fini. Chegou muito fini, gente. Sazon. É... Massa de bolo. Tem vários sabores aqui, ó. Massa de bolo. Ai, que linda essa daqui, ó. Bolo festa. Tem várias aqui nessa caixinha. Bem aqui tem... Fermentos, olha. Seis unidades dessa daqui. Tá? Uh, quero mostrar a frente. E pela primeira vez eu comprei esse aqui, gente. Olha. Interessante, né? Que eu posso vender de R$1,25, ó. Legal. Aí veio também muitas pipocas. Eu vou mostrar ali para vocês. Olha. A compra. Eu vou lá perto. Isso aqui é goiabada. Gente, eu disse que era goiabada, mas não é não. É extrato de tomate. Tá chavante. Ó, gente. Tem mais finis. Já até mexeram aqui nos finis. Já vendeu um tanto. Tem outros ali de minhoca, ó. Não deu de mostrar. Porque tem que tirar tudo do meio do começo. Para poder mostrar para vocês. Tá uma zona aqui. Tem que arrumar. Não tive tempo. E olha. Aqui eu comprei um farro de feijão natural. Comprei aqui. É. Dois. Dois. Papel higiênico desse daqui. Que eu vendo de uma unidade. Olha. Tá lá, ó. Deixa eu ligar aqui. Para vocês. Para clarear um pouquinho mais. Ó. Comprei dois papéis higiênicos. Daquele ali. Scala. E do. Floral neutro. Aquilo ali não. O insolvente tinha comprado. E aqui são as pipocas, gente. Olha. Olha. Muitas pipocas. Tá. E ali o outro papel higiênico. Certo. Então, gente. Foi essa aqui. As compras. Ah. Comprei carvão, gente. Olha. Olha. Como ainda está meu estoque de farinha. Está todo esburacadinho, né. Já saiu bastante. Mas não tem mais de farinha. Eu comprei mais. E também comprei água, gente. Ó. Gente. O comércio. Eu fiz muitas mudanças no comércio. Ó. Ah, tá. Chegou aqui, ó. Ah. Isso aqui, ó. É. Os carvão que eu disse que eu comprei. Isso que eu não mostrei, né. Do outro lado. Isso aqui é confeite de bolo. Um colorido de chocolate. E ali é milho com revilha. E um só milho. Certo. Olha aí, ó. Ficou tipo um caminho aqui, ó. Que eu ajeitei os bombons. Fiz umas mudanças. Quando eu for fazer um novo tour pra vocês. Vocês vão ver, ó. Tá tipo um caminho, ó. Pra poder, né. Ah, suportar, né, gente. Os trabalhadores organizando os buracos. Dá oi, ó. Dá oi. É. É legal, ó. É legal. É assim, paca, filho. Pode fazer do outro jeito, mas não. Não é a mesma marca aqui, hein? A mesma marca, não é não? Não é não. Aqui estão só os buracos de fraude. Tá terminando. É ter que organizar a botas pipoca. Que chegou ali, ó. Tem que botas pipoca ali. Porque aqui elas atrapalham. Então, eles estão me ajudando. Nossa, tá super apertado. Apertado demais. Tá meio que agoniado, ó. Não fica agoniado. Quando não colocaram aqui no chão. Não tem um espaço pra ninguém entrar. Porque a gente tem que receber a água agora. Cessa. Aí, ó. Ajudante. Precola isopor. O músico passou aqui na porta. E oferecendo os produtos que ele tem. Eu já comprei isso aqui da mão dele. De isopor. Um senhor que passa. Aqui, gente. Foi um fornecedor novo. Fornecedor novo. Daquela marca Comfort. Só que aqui é Comfort 2. Não tem o que eu botei de que era tipo a cópia da Gillette? Olha. Agora é coloridinha assim. Eu amei esse daqui. Olha. Muito legal. Saliu a R$1,00 a unidade. E o Nikito pequeno. Olha. Já estamos em outros dias. E não tá dando de gravar as compras pra vocês. Eu comprei mais essa pipoca aqui. E vendeu todas. Dois, né? Ele tá vendendo muito a pipoca aqui. E comprei também, gente. Esses óleos cinja aqui, ó. Mercadoria nova. Comprei seis unidades pra isso aqui. Tá? E comprei também, certo? Mais essas ruflas aqui, ó. Que tá saindo bastante. Que são de desenhos, né? Então, eu comprei mais. Isso aqui. Comprei mais essas massas de bolo. Comprei acho que dez. Comprei uma caixa, outra caixa de massa de bolo. Comprei mais esses fermentos aqui, ó. Algumas unidades. Eu sempre compro tipo, tá? Estou aqui, ó. Hoje já é domingo. E eu tô finalizando o vlog pra vocês. O vlog, as compras. Sabe? Esse resumão. E aqui, ó. São as coisinhas pequenininhas. Comprei. Comprei este barbeador. Que não é preto. E outras coisas. E comprei também, deixa eu ver. Umas escovas. E esse daqui, rosinho aqui, ó. Então, gente. Eu comprei isso aqui, ó. Vou avisar aí, né? É a Búzia. Tá? Dessa batata aqui. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. E tchau, tchau. Ó o curso. Se inscreve. Compartilha. E aí, ó. E aí, ó.